e olha aqui a turma da casa do leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no youtube para o brasil e para o mundo é isso aí pessoal para o brasil e para o mundo que maravilha meu meu Deus estamos começando aqui mais um vídeo do nosso programa aqui de nosso projeto divulgando o seu trabalho será que é você fica atento aí pessoal pode ser você agora nesse vídeo não é isso meu amigo Mr Manel esse é um vídeo do nosso projeto divulgando o seu trabalho meu amigo telefone na mão de novo é uma maravilha né Mr Manel olha para mim e aí ó levantado o chapéu dejeitadinha né isso seu estresse é uma maravilha meu amigo quando ela deu um casco na cabeça de chave né só alegria né Mr Manel isso que o amigo está fazendo que aí meu amigo rapaz estou aqui fazendo aqui uma peça que eu já fiz aqui para a construção da gente né isso e a gente ganhou muito dinheiro com ela né com certeza na época eu fui procurar saber o preço do depósito ela estava cara e então como eu ia usar acima de 120 metros já ia sair um custo muito alto né verdade então eu fiz a minha própria peça foi mesmo que eu queria com qualidade e perfeição não é isso aí você vai passar uma ideia boa aqui para nossos amigos como você fez isso é fantástico pera aí meu amigo pera aí só um pouquinho antes de você dar uma explicação aí posso falar uma coisa aqui pode você tá meio chique hoje chique essa bermuda meu amigo essa bermuda você pegou daquele nosso amigo Agostinho Carrara lá da grande família foi muito unida meu amigo meu amigo essa bermuda tá show viu meu amigo tá show essa bermuda eu sempre falo do cara aí que ele é da família muito unida né Agostinho Carrara mas é ó é uma família muito unida chama casa do leão você venha para cá assistir e aprender sua decoração é isso aí meu amigo você sabe com um negocinho desse vai não né meu amigo então você veio aqui ó bora falar série agora é uma pedra que chama de Rolf né Rolf Rolf né que a gente bota em cima de muro em cima das paredes que termina né certo meu amigo então eu criei essa daqui com esse plombinho ó ó o acabamento aqui ó bem perfeito achou de joia meu amigo viu essas peças aqui tem um segredo nela tem as vantagens tem as desvantagens pera aí meu amigo você falou que tem segredo é tem segredo tem Mr. Manuel pera aí pera aí pera aí você vai desvender esse segredo aqui para a gente Mr. Manuel para nossos amigos com certeza vou acerto meu amigo é fácil é muito fácil meu amigo é fácil demais é isso aí eu estava falando essa pedra aqui se chama pedra de Rolf né correto se coloca em cima de muro em cima de parede quando a gente termina os projetos né isso e então eu fui procurar saber o preço do depósito ela estava muito cara então eu ia usar em torno de seus cento e vinte metros aqui na construção da gente então eu disse não vou fazer a peça né já não tenho tempo mas vou fazer todo dia aqui eu fazia uma duas e assim a gente concluiu nossa obra né é certo é que é Manoel é certo desculpa deixa eu parar aqui só um pouquinho aqui tem um boi aqui um bezerro é um bode aqui com um sino aqui atrás de mim aqui meu amigo a gente está gravando aqui você chega com esse achava que era um sinho duas chavinhas pé de pano você é afogado demais pé de pano olha para mim diga aí eu sou muito lindo né é lindo demais meu querido é lindo demais meu amigo Mr. Manuel esse homem tanto fala como come Mr. Manuel bora falar sério bora falar sério bora falar sério Mr. Manuel agora diga aí gato divulgando seu trabalho né gato divulgando seu trabalho é muito interessante com certeza quem é o nosso artista aí gato sem saber você vai falar agora ou vai dar uma explicaçãozinha aí claro vai vai falar claro diga o nome do artista aí o nosso amigo o nosso ficou curioso agora meu amigo deixa eu pegar aqui o papel aqui para minha anotação aqui meu amigo para falar do nosso rapaz o nosso amigo ele se chama ele é de do interior de São Paulo ele é de Apiaí do interior de São Paulo ele trabalha de segurança Mr. Manuel e nas horas vaga o rapaz é um artista faz suas artes nas horas de folga meu amigo maravilhoso né é o nome dele é Carlos Concrearte de Apiaí do interior de São Paulo Carlos Concrearte meu amigo maravilhoso né um abraço forte ao seu amigo de toda a galera da Casa do Leão né com certeza e seu trabalho é espetacular né com certeza Mr. Manuel você está mexendo com duas coisas que é bastante interessante se chama você trabalha em peças de gesso e peças de concreto peças de cimento então isso é maravilhoso no seu vídeo aí eu vi você fazendo uma peça uma bala hoxa né de colocar em cima de muro maravilhoso isso coisas que ninguém dá valor mas que tem mercado sim então olha pessoal quando a pessoa tem vontade de sobreviver na vida e vencer ele faz o que ele está fazendo com certeza e montando seus negócios foi assim que eu comecei né isso Mr. Manuel trabalhando em uma área e mexendo na outra até sair dela e ficar só nela então veja aí o trabalho do nosso amigo tarde meu amigo Mr. Manuel como se diz é muito fácil né mais uma concluída aí graças a Deus aqui é o Carlos aqui de Apiaí faço minhas artes na hora de folga trabalho de segurança entendeu isso aqui é um pouco das minhas artes que eu faço entendeu olha que maravilha aprendendo bastante com você aí graças a Deus né e e tamo junto aí no Mr. Manuel vamos o Carlão aqui de Apiaí um abraço da Concreatos aí os te abençoe meu amigo tamo junto aí é muito fácil né arquidinho em chapéu olha minha carne para eles maravilha não é isso Mr. Manuel você viu esse nosso rapaz ali maravilhoso é o Carlão é o Carlão né olha ele olha ele olha ele sem estresse não isso levanta ali de chapéu sem estresse é muito fácil né Mr. Manuel muito fácil isso é perfeito para qualquer pessoa que quer vencer na vida correto a gente larga a profissão de segurança e vai trabalhar só na área dele porque foi assim e eu comecei né com certeza Mr. Manuel então um forte abraço meu amigo de toda a galera da Casa do Leão que o seu contato o seu telefone vai estar aí embaixo de Josa vai estar andando para as pessoas por aí entrar em contato com você né e Zadinho vai colocar para você vender mais dos seus produtos porque é maravilhoso e valeu o artesão tem que crescer tem que mostrar que o artista tem que crescer valeu meu amigo Carlos Concreatos de Apiaí interior de São Paulo famoso Carlão valeu meu amigo um abraço aí de toda a família da Casa do Leão que Deus te abençoe tamo junto firmes e fortes né Mr. Manuel a família mais unida do Brasil né é isso aí vamos continuar aqui meu amigo vamos continuar aqui bora então aqui gente eu fiz esse pequeno projeto certo porque é a minha construção né e deu certo está aqui a pedra eu vou falar o segredo dela a vantagem e a desvantagem né que tem isso aqui certo meu amigo aqui olha eu fiz simplesmente esta forma aqui de fibra fazer forma é com misto e manel mesmo eu fiz uma forma aqui essa forma tem um metro essa forma poderia ser cinco metros de tamanho três metros seria uma forma grande porque você faz várias peças ao mesmo tempo verdade correto meu amigo essa forma aqui eu criei essa plataforma aqui plataforma também meu amigo é porque olha só aqui presta atenção aqui é um pedaço de madeira você pode fazer com ferro também né certo essa peça aqui ela é encaixada aqui ó ela se encaixa aqui ó e aqui já dá a espessura do cimento que você vai encher tá vendo correto meu amigo quando você encher o cimento aqui você o cimento está rochado você vem com a régua e passa a régua passa do lado de outro aqui ó entendeu aqui ó e você corta e a pedra vai ficar desse jeito aqui ó ela vai ficar ó com essa curvatura aqui ó mostra aqui meu amigo bora meu amigo olha como é que ela vai ficar ó tá vendo isso jeito de um telhado né com certeza quer dizer essa criação aqui foi a minha correto me chamando você pode fazer reto pode sair do lado você pode ver se você quiser né com certeza isso aqui eu criei gente com um carrilho esse carrilho de gesso você fez a caixa de gesso uma mesa de vidro pode ser uma mesa de fórmica qualquer material que seja liso né que é para correr então você faz é cria as suas peças então aqui tem a caneta aí caneta tem meu amigo aqui aqui simplesmente você faz papel você faz seu desenho aqui eu peguei o meu fiz assim ó rapidinho aqui ó eu fiz isso puxei essa bolinha que vocês estão vendo subi aqui de novo aqui ó pá e aqui eu criei meu carrilho peguei passei esse desenho para a lata cortei a lata ficou ó desse jeito aqui ó preguei na lateral que é aquele carrilho né certo fica assim ó aqui já está o carrilho desenhado então você bota no carrilho no canal tem bastante ferro no carrilho né jose? tem sim meu amigo você bota no frio do gesso e você faz essa peça de gesso né bem simples e fácil em seguida você vai fazer essa fibra aqui ó que é a forma e da forma você copia essas peças de cimento maravilha meu amigo fácil demais né fácil demais bem explicado agora qual é o segredo e a vantagem disso aqui? diga aí meu amigo eu vou explicar eu trabalhei muito tempo em construção certo né não vou dizer que não sei de alguma coisa mexi um pouquinho um pouquinho só qual é a vantagem disso aqui? as vantagem disso aqui isso aqui estoura racha se quebra dá vazamento é meio imundo de coisa né certo meu amigo agora por que que isso acontece? agora explica ai meu amigo por que? isso acontece por causa da péssima qualidade do fabricante você compra barato mas qual por que? o cara usa ferro nesse projeto aqui ferro preto ferro que não é galvanizado então o ferro fica muito na face ele estoura e aí rebenta tudo verdade quanto tempo você usa você esta arrependido porque você botou a peça não é isso? então você usa um ferro galvanizado isso aqui ó isso aqui são ferros galvanizados e então você nunca vai ter problema e na colocação de uma emenda de uma com a outra nunca manda o seu pedreiro colocar uma com a outra com cimento botar aqui o cimento e colocar não procura o argamassa AC3 e ajunta uma com a outra com a argamassa porque o argamassa ele vai colar então vai evitar filtração né? é isso aí Mr. Manuel usa um pedreiro exato bom e você vai ter seu roupo em cima da sua peça da sua casa do seu muro com muito tempo e segurança é isso aí Mr. Manuel ele vai ficar assim na parede né? fácil demais quando a chuva bater em cima vai cair de um lado cai do outro cai do outro não entra na parede né? corre Mr. Manuel é muito fácil meu amigo é fantástico valeu valeu meu amigo com certeza com certeza se inscreva aí casa do leão transidoso né Josa? isso deixe seus comentários que é muito importante para o canal tirar suas dúvidas com certeza ative o sininho para a notificação chegar até você compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vem para cá para a casa do leão aprender um pouquinho da nossa arte né Josa? correto meu amigo Mr. Manuel e um abraço né Josa? um abraço para todos os artesões do Brasil e do mundo meu amigo valeu Mr. Manuel valeu tamo junto pessoal tchau